Olá, internautas daqui, hein? Tudo bom? E aqui, Natália Dino, um dia de modelo, né, Natália? Pelo Rio de Janeiro, né? Modelando pelo Rio. Você foi modelo? Não, nunca. Só depois que comecei a trabalhar na televisão. É mais difícil tirar foto ou é mais difícil interpretar? Ah, tirar foto, né? Até porque era uma coisa que veio meio naturalmente, não foi uma coisa que estava em mim desde criança. Mas eu descobri um prazer e um lazer também em fazer. E as pessoas me dão crédito, porque eu sou atriz, então as pessoas dão um créditozinho, assim, quando sai muito legal. Agora, Natália, você está voltando ao vídeo agora em Avenida Brasil com a Débora, né? Conta um pouquinho da personagem. Bom, a Débora é uma menina muito... Ela é muito apaixonada, ela é moderna, ela é muito cheia de cultura. Ela é uma menina, assim, super... É um ideal de menina, assim, que eu acho. Ela é muito apaixonada também por esse cara que joga futebol, que é de um universo totalmente diferente, né? Eles têm culturas diferentes. Então é um relacionamento muito engraçado, que são meio extremos, assim. E vou disputar ele com o amor de infância dele, que aparece para o meu pesadelo. Enfim, a partir daí... Agora, o Cauã, novamente, é o seu par e novamente você disputa ele com outra, né? Pois é, não entendo. Não entendi. Aliás, não está aí a pergunta por quê. Deixei claro aqui o meu protesto. Agora, Natália, você, enfim... Também, além da novela, você está lançando um filme, né? Você está num momento muito bacana, né? Conta um pouquinho do filme. É, estou super, assim, ansiosa. É um filme incrível, Paraísos Artificiais, com a direção e produção do Marcos Prado, que dirige o Stamira, que é um filme belíssimo, produtor também do Tropa 1, Tropa de Elite 1 e 2. E é um filme que é uma história de amor e que se passa, não tem um pano de fundo, se passa pelo universo da rave, da música eletrônica. Então, na verdade, é um filme que ilustra, assim, essa história de amor e essa transformação do ser humano, né? Uma fase de transformação. Essa menina que vira mulher, essa diversão que se transforma em trabalho. Então, ela que curte rave no final do filme, ela já é uma DJ profissional. Então, acho que as pessoas se identificam por isso, né? Porque ele ilustra, assim, o momento que a gente se transforma, né? As coisas que acontecem e aí o se é o acaso é o acaso, se não é acaso, se é destino, se é amor. Então, é muito linda a história, uma fotografia incrível. Acho que foi uma experiência incrível também ter feito. Foi bem forte, assim. Você já conheceu ou namorou com alguém numa rave? Não. Não, só no filme mesmo. Eu fui pouco até, eu não curtia muito música. Não entendi a música eletrônica, eu não entendi, achava muito estranho. E foi muito legal isso também do filme, de eu entender esse universo. Hoje em dia eu aprendi e introduzi na minha vida a música eletrônica, o eletrônico, a rave. A rave menos, mas entender o eletrônico, né? Eu não entendia muito essa música, né? Então, agora eu entendo. Um pouco. Você, na sua vida pessoal, você é bem discreta, né? Você está namorando agora também. Como é que está isso? Está bem. Está ótimo. Mas o seu namorado é do meio artístico? Ele é poeta, ele escreve, ele dirigiu, vai dirigir um filme. Na verdade, a hora de dirigir, vai estrear um filme também, minutos atrás. É um filme belíssimo também. Qual é o nome dele? Caio. Como é que você consegue preservar sua vida pessoal, estando tão na mídia? Ah, assim, não sei. Acho que é instintivo, né? Acho que eu não sinto muito prazer em mostrar. Então, naturalmente, a coisa anda assim. Não sei definir. Você mudou de visual agora para Avenida Brasil, né? Está com o cabelo claro. Está gostando? Não. Eu adorava o cabelo preto. Eu me encontrei. Eu já tinha pintado de preto um tempo atrás. E eu me encontrei. As roupas ficavam melhores, eu ficava melhor. Mas aí, realmente, tem que mudar. E agora eu estou curtindo. Até porque essa cor é a minha cor natural. É mais ou menos assim. Só que tirar preto, não sei quem já tirou, é um desespero. É horrível. O cabelo apodrece. Então, o cabelo está com a cor bonita, mas a textura é uma bosta. Mas, aos poucos, a gente vai trabalhando. E tem a ver também, acho, com a personagem, que é uma personagem leve, solar. E também, o verão está aí. Acabou de ir embora hoje, né? Que é outono. Mas, é uma coisa mais leve. O preto, realmente, ele pesa um pouco. Tem a ver um pouco mais com o inverno. Acho que me identifico também um pouco mais com as roupas de inverno. Até mercado, é a coleção, é inverno. Mas, acho que esse cabelo tem a ver também. É mais leve. Tem a ver com a personagem. É uma personagem leve também. Vamos, então. Agora, curtir a Avenida Brasil? Muito! Natália, obrigada pela entrevista. Nada, querida. Beijo! Que bonitinho! Beijo! Beijo! Tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.